O Cristiano que agora atua pelo Olivais. Boa noite Cristiano. Antes de mais, o que sentiu neste jogo? Foi certamente uma partida especial, sendo que saiu na época passada do Sporting. Sim, é sempre um jogo muito especial. Depois de 11 anos ao serviço deste grande clube, a gente sabia que ia ser um jogo muito complicado. O Sporting está numa fase agora boa. Nós tentámos lutar com as nossas armas e tentar defender ao máximo para que o resultado fosse mais equilibrado, mas depois o resultado fosse dilatante. Mas mesmo assim o Sporting está bem e nós agora temos que pensar já no próximo jogo. A verdade é que se não fosse o Cristiano, provavelmente o Sporting teria marcado mais golos. Portanto, o Cristiano a ser aqui uma peça fundamental deste Olivais. Esse é o meu papel, é tentar defender as bolas. Mesmo assim não vem sete golos. Mas pronto, agora é já esquecer este jogo e amanhã trabalhar, que temos um jogo importante, já não sábado. Muitos anos ao serviço do Sporting. Saudades desta família, que acabava por ser já também uma família não descurando, claro, do Olivais. Sim, eu estou sempre em contato com todos. Mas eu senti mais um bocado de confusão ao início, quando começou os treinos, mas depois foi começar a ter um hábito normal, já ter a outra família que tenho agora, que é o Olivais. Mas mesmo assim tenho que ser em contato com os jogadores e há de ser para si para o futuro. Muito obrigada, Cristiano, e boa sorte. Obrigada. As palavras então de Cristiano, que é agora jogador do Olivais, mas que esteve, como disse, 11 anos ao serviço do Sporting. E agora vou falar também com o treinador do Olivais, Luís Alves. Luís, pode-se aproximar. Boa noite, Luís. Um comentário a esta partida. Certamente já esperavam uma partida difícil, mas esperava este resultado? Difícil esperávamos. Este resultado, não, nós nunca esperámos. Acho que quem anda cá pensa sempre vencer, mas não conseguimos. O Sporting jogou bem também. Nós também tivemos alguns erros que contribuíram um bocadinho para isso. porque duas situações individuais do Merlin, que consegue fazer dois golos. Depois, de bola parada, o Nuno até pede um desconto de tempo, mas saiu mal. A bola saiu mal, mas depois ficou ali meia-morta, que é uma expressão que nós chegamos a utilizar. E a bola saiu de lá, acabaram de fazer. Depois de mais um livre, mais um penalti. Enfim, fizemos o que podíamos hoje, mas não conseguimos fazer mais. A verdade é que houve aqui muito fair play. Nesta segunda parte, apenas duas faltas para o Sporting, três para vocês, o que aos 10 minutos estava 0-0 a nível de faltas para cada uma das equipas. Portanto, muito fair play, apesar desses lances que deram os penaltis, aqui algum fair play entre as equipas. O problema foi esse. Foi ter havido fair play a mais. Vimos têm sido um bocadinho mais agressivos, mas não conseguimos. Quando assim é, há que pensar no próximo já. Recordar este, aquilo que fizemos mal, mas pensámos no próximo. Portanto, os jogadores de amarelo deixaram de jogar, já não os coloquei mais, se quer para arriscar. É agora a nossa intenção. E parabéns ao Sporting, jogou muito bem, é muito melhor que nós. Outro assunto, vocês também estão apurados para a Taça da Liga. Quais são os vossos objetivos para essa taça que vai acontecer pela primeira vez nesta época? É ganhar os jogos. Como eu lhe disse anteriormente, penso que é assim com todos. O sorteio também é importante neste tipo de competições. Se tivermos a sorte de nunca jogámos com o Sporting ou Benfica, nós ou qualquer outra equipa, que são claramente equipas bastante fortes, depende, mas a nossa intenção é ir ganhando, é ir ganhando os jogos, como todos julgo eu. Muito obrigada, Luís, e boa sorte. As palavras, então, de Luís, treinador do Olivares, que já esperava aqui uma partida difícil frente ao Sporting. E agora vou falar com, pode-se dizer, um dos homens do jogo, Merlin, que marcou aqui dois grandes golos. Merlin, não foi só um, foram dois, um com cada pé, um com o pé esquerdo, um com o pé direito. Foi golos para quem quisesse ver lá em casa da maneira que fosse. Graças a Deus, eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque eu passei por um momento difícil, uma lesão difícil de ser curada, e agora estou voltando, estou entrando em forma. Mas, a parte dos meus gols, o importante é a equipe vencer e, como a gente falou no Balneário, não sofrer gols, né? E isso, a equipe está de parabéns. A verdade é que o Merlin, no início da época, habituou aqui os Sportingistas com grandes exibições. E, como dizia, devido à lesão, tentado um pouco afastado, podemos esperar novamente o grande Merlin que apareceu ao início? Ah, com certeza. Eu acho que o trabalho do dia a dia ajuda muito. É só ter uma habitude de treinar todos os dias, sem dor. E eu acho que isso, no meu caso, estou conseguindo treinar todos os dias sem dor. E isso ajuda a voltar em forma, né? E eu voltando em forma, com certeza, vou dar o meu melhor para o esporte. E hoje, uma casa aqui bem composta. Bom fazer esta boa exibição na presença destes Sportingistas que fizeram aqui uma boa moldura humana hoje. Não, a gente tem que agradecer os adeptos, né? A gente, quando chegou aqui no pavilhão, não tinha muita gente. Eu falei, devido ao horário também, né? Um pouco mais tarde hoje. Mas agradecer aos adeptos, que é o nosso sexto homem-campo. Muito obrigada, Merlin. E, boa sorte, as palavras, então, de Merlin, que marcou aqui dois grandes golaços, um com cada um dos pés, um com o esquerdo e outro com o direito. E agora vou falar com o Nuno Dias. Nuno, boa noite. Um jogo aqui que o Sporting conseguiu desbloquear a partida. Penso que era isso o fundamental. Com poucas faltas. Aqui só estas faltas mais no final de que deram os penaltis. E que, com uma boa exibição do Cristiano, podia ter dado mais golos se não fosse esta boa exibição do Cristiano. Concorda? Sim, concordo, concordo. Cristiano tem muito bem. Acho que foi adiando aquilo que poderia ter sido um resultado ainda mais dilatado que aquele que foi. Mas, acima de tudo, reforçar a ideia de que estamos num excelente momento. A equipa consegue controlar o jogo quase do início ao fim. O que não é fácil. Nós estávamos a comentar ali há pouco que já vamos com 150, que são quase 4 jogos consecutivos, 159 minutos sem sofrer gol. Isto não tem só a ver com a forma como nós defendemos bem. Claro que sim, tem a ver com a forma como nós defendemos muito bem. Mas, acima de tudo, tem a ver com como nós não perdemos a bola. Quando a temos, que não dá origem a transições e que não dá origem a situações de finalização do adversário. Acho que o misto das duas, a equipa está a defender muito bem e está a controlar muito bem os momentos e a posse de bola. E quando controla bem os momentos e a posse de bola, não dá origem a roubo, não dá origem a contra-ataque e dá origem a finalizações a nosso favor. Acho que nesse aspecto a equipa está muito bem. No início, algumas oportunidades que criámos, o Cristiano algumas foi anulando o nosso golo, mas depois, em dois lances aniduais, o Merlin conseguiu desatar o jogo com dois excelentes golos de belo efeito. E ainda bem que ele, neste momento, está completamente recuperado da lesão que o apoquentou durante alguns momentos da época e que não o deixou mostrar todo o seu valor. Hoje, excelente exibição e não só dele, obviamente. Acho que a equipa está de parabéns, mais uma vez, pela forma como hoje trabalhou, como se empenhou, como jogou, como controlou e como conseguiu uma excelente vitória com excelentes números e mais uma vez sem sofrer golos. Uma boa forma de terminar esta primeira volta deste campeonato, da fase regular. Perante uma boa moldura humana também, golear, não sofrer golos, era aquilo que o Nuno queria? Queremos sempre, queremos sempre. Percebemos que não é difícil e só encarando os jogos de uma forma muito séria, como hoje, é que é possível. Mas o que é certo é que terminámos muito bem a primeira volta com uma excelente divisição, com um excelente resultado e agora é preparar já. Porque domingo temos um jogo numa deslocação ao Baltar, um jogo que também será difícil e que ainda por cima com menos tempo de preparação para ele. Mas a partir da manhã começar já a pensar nesse adversário, naquilo que ele nos pode dificultar e naquilo que nós temos que fazer, que é o nosso trabalho para conseguir mais um bom resultado no domingo. Para terminar, já se sabem os oito apurados para a Taça da Liga, uma taça que estreia esta época e como é certo o Spartan entra em tudo para vencer. E esta é mais uma taça que quer vencer a par com o campeonato e a Taça de Portugal. É óbvio, é a primeira edição, é a primeira vez que se realiza uma competição destas. Quanto mais competições, quanto mais troféus houver para se poder conquistar, melhor é para todos. E espero que seja mais um objetivo alcançado da nossa parte. Mas até lá, esse troféu que será só em janeiro, até lá ainda temos muito correr, muito trabalhar e muito que jogar. Por isso, quando chegar a altura da Taça da Liga, pensaremos nela. Agora ainda não. Muito obrigada, Nuno. Boa noite. As palavras de Nuno Dias, aqui muito satisfeito com esta vitória. Vitória por sete bolas a zero neste jogo que encerrou esta primeira volta da fase regular do Campeonato Nacional de Futsal. O Spartan venceu por sete bolas a zero frente ao Olivais.